O que você precisa para correr uma maratona sub 3 horas? Um pace médio ali de 4,15 por km. A pedido de vocês, a gente vai falar aí quais são os requisitos para que você possa ir para a maratona e buscar esse tempo. Para você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou Roger Ruivo, atleta de corrida há 16 anos e treinador. Esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e hype nosso vídeo abaixo do like, se possível. Iniciando pelos parâmetros. Primeiro, para você que nunca correu uma maratona, sua referência vai ser a meia maratona. E o ideal é que essa meia maratona seja para 1h25 ou menos. Quanto mais rápida for, se você treinar adequadamente, maior é a chance de você chegar na maratona e conseguir correr abaixo de 3 horas. Agora, para a galera que já corre maratona e vem numa crescente, eu diria que 3 horas e 5. Existem algumas raras exceções de pessoas que saem do 3 e 10 para o sub 3, mas são poucas. No geral, você ter corrido uma maratona para 3 horas e 5 mais ou menos, vai te credenciar para tentar e buscar a sub 3 horas. Ah, Ruivo, mas tem parâmetro de tempo de 10, tempo de 5? Nenhum deles vão ser tão fidedignos quanto esses referenciais que eu acabei de apontar para vocês. Se você está buscando isso, você precisa se enquadrar nesses parâmetros. Não tem como você, do dia para a noite, sou sub 3. Você precisa vir numa progressão, num ganho de performance, para que você se coloque em condições de atingir esse tempo dentro dos 42, 195 metros. Dito isso, vamos aos treinos agora, essa parte mais geral. Qual, que treino você tem que fazer, qual que é o volume que você tem que correr, alguma noção para você aí que não tem treinador, que não tem assessoria, entender como você pode chegar lá. As duas coisas mais importantes dentro da maratona, se tratando de periodização. Eu não vou colocar aqui nenhum termo técnico. Vou falar de uma maneira que todos possam entender. Você correr menos quilômetros, no peso que você pretende correr a prova, ou um pouco mais fraco, os famosos treinos de ritmo, e você fazer todos os longões. São as duas coisas mais importantes. E quando a gente fala de volume de longão, eu não vou entrar muito no mérito de volume geral. Porque tem pessoas que correm 70 quilômetros, 60 e fazem sub 3. Tem pessoas que correm 100 e não conseguem fazer. Esse mérito fica segundo plano. Como eu posso instruir vocês? Faz o que você está acostumado a fazer. Lógico, se você não quer correr uma maratona, naturalmente, essa carga vai ter que subir um pouco. Mas o mais importante dos longões, você fazer uma progressão. Você vai iniciar lá nos seus 20 quilômetros, e cara, progressivamente, todo fim de semana você vai fazer longão. Você vai subir lá até os 35, mais ou menos. A segunda dica, a cada 3 ou 4 semanas, dê uma recuadinha para o seu corpo dar uma descansada. Vou dar um exemplo. Você fez na sequência 20, 22, 25, 27. Na próxima semana, volta um pouquinho, faz um 24, um 23, para o seu corpo dar uma recuperada. Ter uma super compensação. Aí depois, na semana seguinte, você retoma lá nos 27, 28. Treino de ritmo. É onde você vai rodar um pouco abaixo, ou no pace, ou próximo ao pace que você pretende correr a prova. Aqui nós estamos falando dos 4,15 por km. Existem algumas maneiras de você fazer isso. O primeiro delas é no treino contínuo. Você começar ali com distâncias menores, né? Tipo, entre 5 e 10K, e trabalhar ali, fazer esse bloco dentro do ritmo ali de prova, mais ou menos. Vou colocar entre 4, 10 e 4, 20, mais ou menos. E naturalmente, você vai progredindo com o passar das semanas, ao longo da sua periodização. Quando chegar lá, tipo, para você entrar na fase do polimento, você tem que ter a capacidade de correr 20 km nesse pace. Segunda maneira de você trabalhar esse ritmo. São os treinos intervalados mais longos. Treinos de 1 km para cima. 2 km, 3 km, 5 km, 6 km. Muitas pessoas, às vezes, acabam colocando em blocos. Mas vou dar alguns exemplos aqui. Naturalmente, isso vai permitir que depois, lá na frente, você suporte aguentar muitos quilômetros nesse pace prova. Começa ali, por exemplo, fazendo repetições de 2K, 5 repetições. Depois você passa para 6, passa para 7, aí depois você sobe para repetições com blocos de 3, 3, 4 de 3, 5 de 3. E você vai subindo 4 km, começa ali com 2, 3, sobe para 4, sobe para 5 repetições. Qual que é a pausa que a gente costuma colocar? Cara, 1 km, no máximo 2 km de recuperação entre esses blocos maiores. E lembrando que sempre você vai avisar o ritmo, 4 e 10 a 4 e 20 de pace. E os treinos mais rápidos que o ritmo de prova? Aí a gente vai deixar para os intervalados de 1 milha ou menos. Vou usar como referência aqui, 1 km. Cara, a tendência que você faça 10, 12 repetições, às vezes até 15 repetições, de 1 km, tipo, para 4 por 1 ou menos. Você não pode ter dificuldade de entregar isso quando você já estiver ali com umas 8, de 8 a 12 semanas de periodização. Então você sair para fazer ali um 12 de 1K com pausa ali de uns 2 minutos, deve sair ali para 4, 3,55. E os tiros menores, que também é muito interessante, mas eu vou dar uma dica aqui que eu utilizo na minha metodologia de treinamento. Em vez de fazer tiros curtos de 400, 200, 600, eu prefiro fazer o famoso forte leque. Então eu costumo trabalhar ali com 3 por 1, 2 por 1 e 1 por 1. Quanto menor aí o tempo que você tem que correr, naturalmente você vai correr isso mais rápido. A tendência é que você também, quando fizer 1 por 1, você faça um volume robusto. Diria que no mínimo umas 20 repetições, o que daria 40 minutos. Disso para mais, mas lembrando, no início da periodização esse número pode ser menor. E aí o pace aqui com certeza ele vai ficar ali para 3,40, 3,45, 3,35, porque realmente você está trabalhando aí acima do seu L2. E para finalizar, treinos de rodagens são muito importantes. Se você tem a disponibilidade, consegue fazer um trote de 5 km num dia da semana que de repente não está nem programado treinar, pode fazer. Mas tem que ser leve, nada de querer correr rápido. Em alguns casos você vai usar como recuperação, em outros casos vai te trazer mais volume, vai trabalhar mais a sua via energética, né? Que a gente utiliza aqui a oxidação, utilizando gordura como substrato energético. Isso é extremamente importante para o organismo, porque ele vai precisar disso na maratona. Porque a sua reserva de carboidrato, o seu glicogênio muscular e hepático, ele acaba, cara. Ele não é infinito. E aí você vai precisar utilizar também a gordura como substrato energético dentro da sua maratona. É o que você precisa fazer, dar uma estruturada e com certeza você vai alcançar aí o teu sonhado 5,3. Olha esse vento. Eu acabei de fazer um treino aqui no parque agora, um treino curto, mas com esse ventinho aqui. Rapaz, te falar um negócio, ainda bem que foi um treino mais tranquilo, porque se fosse forte eu ia sofrer. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like, dar aquela moral para a gente, se inscreva no canal agora abençoado. E hype nosso vídeo abaixo do like se for possível. E também ative o sininho de notificação para não perder os nossos vídeos. Vou deixar sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.